Fala rapaziada, beleza? O Lava Game aqui na área trazendo mais um vídeo examinando E tropa, hoje nós já estamos aqui tropa porque Vocês sabem o novo passe, né rapaziada? Da nova Braley Olha ela aqui gente Essa nova Braley a gente vai já testar ela, mas antes eu tô ansioso Pra me abrir essa caixa grande aqui, né galera? Talvez não venha, né? Não veio nada Mas pelo menos nós abrimos uma caixa, tropa E olha só gente, eu tô impressionado que essa nova Braley Ela é tão bonita, vamos logo aqui testar ela de primeira, né tropa? Porque vocês sabem que eu sou muito e eu gosto muito dessa Braley Olha aqui gente, dá mil cem de dano Mas nos vídeos que eu vi, ela não dá assim Quando você vai tirar um... Aqui tipo, eu vou mostrar pra vocês galera Aqui, quando você atira, ela dobra Que nem o poder da Jessie gente Olha aí ó, vai passando assim e vai passando galera E essa Braley é muito boa gente Eu gostei dessa Braley aqui Bastante galera Então né Vamos aqui galera, analisar Porque você viu que vai passando de gente em gente Pera aí Deixa aqui ó Eu tenho que atirar aqui Ou é tropa Aqui ó, vai passando de gente em gente Ó galera Entendeu? Esse é o poder igual, eu acho que é o da Jessie Então como vocês viram, já testamos a nova Braley Infelizmente eu acho que eu não vou poder estar aqui Atualizando o passe dela Vamos fazer as contas né tropa 70 Já vou ter 70 gemas aqui 70 80 90 Né tropa Vamos aqui 100 Vamos ver se tem mais 120 Eu acho que é 120 tropa É, a gente vai ter no máximo aqui 120 Se nós tentar completar tudo Né tropa Mas Como vocês podem ver Já tem o novo passe Né tropa Como vocês podem ver Vamos aqui numa loja Né Que a loja já tá aqui grátis Acho que é da Piper aqui Né galera Bom Tem a skin aqui do Desse Dana Mike Então tropa Como vocês podem ver Aqui estamos né Vamos aqui ver Esse Vamos ver Dick Brawley Vamos da Piper Né A gente vai no Knockout Que eu gosto bastante do Knockout Então vamos jogar essa Partida tropa E falar sobre o novo passe Eu gostei bastante Desse novo passe E essa nova Brawley Tropa Eu nem te conto Ela é muito boa Gente Vocês podem ver Essa Brawley É uma das maiores Eu não quero atirar Nessa rosa Que ela tá aqui Olha ela aqui E eu vou usar O Super Aqui Ela já tomou Um capa A gente ganhamos Já de primeira Galera Vamos tentar Bater o máximo Na tropa Porque nós já ganhamos Uma partida Deixa que acabar Com o verde Olha gente Nem previsou Só sobrei que Da água aqui E ganhamos Tropa Essa daqui Foi fácil Essa vitória Né tropa Vamos jogar Mais uma partida Porque tava de boa E nós ganhamos Super rápido Essa partida aqui Né galera Já o azul Tá cheio De frescurinha O Boo Infelizmente Não aceitou Mas a gente Vai tá aqui Porque sempre Um aceita Quando eu tô Na área Né galera E veio o Galo Pelo menos Né tropa Vem lá Eu vou tentar Quimitar e transportar Gente Eu vou tentar Quimitar e transportar Vem lá Tô quase Tadando no pique Vai lá Só pra dar o pique Que o tico tá quase tomando Quem tomou Na verdade Se riu Gente Mas o tico Tá quase malando Vem Amo esse nocaut Aqui já De primeira rodada Foi super fácil Né galera Tem gente Que pode ficar Transportar Pra fora da gente Né tropa Mas Já tomando Então Não pode ficar Bobeando Vamos lá Vamos botar Nossa super bomba Né galera Ai eu não posso morrer Se meu amigo Não vai montar Isso gente Será que nosso amigo Galer vai conseguir Separar Esses dois aí Eu acho que o pouco Pode até ser Né galera Porque esse pouco Aí é bom Gente Ele tá aqui de boa Vai vai Lança aí Vai vai Aí ele curou O amigo dele Vai Se ele lançar Ele consegue Gente Sempre sobra Um tiquinho de vida Nesse tique Esse tique Já é até que Tá sabendo jogar Né galera Vamos lá Vamos ficar 14 segundos Ele tem que ganhar Galera Vai lá Vai lá Vai lá Infelizmente Eu acho que ele não ganhou Porque o pouco Agora é a batalha final Galera Ou é ele Ou é eu Que vamos ganhar Essa batalha aqui Né tropa E eu tô chegando aqui Não posso ir muito Pro ruxadão Gente Porque Vocês sabem Como ele está O Galer já tá indo lá Pro ruxadão De primeira Já eliminando a Bé Né Ai galera Nós tomamos É o Poco ou ticket Gente Quer dizer O Poco ou Coat Né galera Infelizmente Nós não ganhamos Mas vamos aqui Mais uma partida É bom que eles dois Não aceitaram Porque eles não estão Jogando muito bem Olha Veio 8 bits E eu tenho esse Bralinho ali Gente Eu tô quase Liberando O Qual é o nome O ticket Tô quase Liberando O ticket Vamos lá Tô quase Pegando Essa Ela pegou A gente De primeira Só 8 bits Aí Cuidado Ai gente Eu acho que 8 bits Isso É 8 bits Anitta Galera Eu acho Que é 8 bits Ganhamos Galera Esse 8 bits Ele jogou Bom Muito bom Galera Vamos lá Tropa Ele dá Não veio Agora Essa Muita De primeira Já tomou Mas Dessa vez Eu não quero Perder não Dessa vez Eu não quero Perder não Olha Olha Primo Olha Minhas Bumbas Eu falo Primo Que eu não Estou 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 Ele não Está Quarenta Se salvar Os dois Estão Estou Estou De Vida A gente Vai Lá Coach Cost Tem Chance Vai Lá Nós ganhamos Esta batalha De Knockout Foi super Fácil Agora Vamos Aqui Voltar Acho que A gente Tem Piscado Todos os Trofés Vocês Podem Estamos Pou Pou De Ticket O que Este Daqui Quero Vamos Abrir Uma Caixa Brau Não Tem Muita Importância Mas Ter 60 já de primeira Nesse passe de batalha, né galera Eu gosto bastante Desse passe, porque Se vim essa Brawling, ela ganha com certeza Vamos ver, será que tem ela Não deu nem de ver Bom Nós também vamos pegar essa caixa Com o nosso amigo, porque eu sei que eu vou abrir ela Vamos lá, né galera Gente, nós vamos ter que atirar pro surdelo E vai lá pra ele estar bem sozinho, né galera E ele não tem chance de ganhar muito Como é que ele tomou, gente Droga Esse Edgar aí se mandou Não quis nem saber Ele já se foi, se embora, né galera Vamos ver se tem alguém aqui Ele foi muito covarde, né galera Vamos lá Pegou De primeira já Não vamos deixar o nosso amigo lá sozinho, né Vamos pra lá, galera Pegamos ele, ó Pegamos Tem três Ele caiu pro puxadão aí É porque a minha bala é muito ruim, gente Mas se ele conseguiu, ele ganha Ele consegue ganhar, gente Vai lá, vai lá Não conseguiu dar o dano Mas eu acho que se ele esperar eu viver Que nós dê a sua próxima vez Eu acho que nós ganha, né galera Aí a gente ganha A gente ganha Vai, vai Só pegar nele Vai, vai A gente sopra ele Vai carregar mais um pouquinho E nós estamos aqui Finalizando ele Aí a gente vai Mas ficamos em segundo lugar Acho que já dá pra gente coletar aí as dez gemas, né galera Tomara que dê Já dá de a gente coletar essas dez gemas, né Vamos lá aqui Vamos coletar essas dez geminhas Que eu gosto bastante de coletar Gente, eu gostei também bastante dessa skin aqui Essa skin eu não preciso testar Porque você já sabe Que essa skin é É a mesma que a outra Só não faz tanta diferença Deu uma vontade de Edgar, gente Porque a gente precisa de Edgar, né Pra vocês sabem, descontrair Vamos combater duplo Isso, só bora que bora, galera Então, tropa Eu tava aqui analisando Eu gostei bastante Mesmo, mesmo, gente Parabéns, Supercell Por essa skin desse passe, gente Vale muito a pena você atualizar o passe Eu acho que não vai estar dando tempo De eu atualizar esse passe Mas eu acho que no próximo passe Vai dar, tropa Eu vou me embora Porque esses dois aí São muito traiçoeiros E eu tô indo embora Porque esse call aí é devagarzinho Vocês sabem que eles são muito traiçoeiros Ó, gente Aqui tem bastante caixa Vamos pegar ela aqui, ó Eu vou pegar e ir embora Eu só preciso carregar, gente Que dá Pronto Nem precisa usar o Super Porque esse Danamai que nos salvou, galera Ai, gente Nós precisamos ir embora Porque esse Qual é aquele braulho mesmo? Rico, gente Ele é muito traiçoeiro também Mas se nós descer pra cima dele Eu acho que dá Vai pegar uma equipa aí toda Né, galera? Agora a gente precisa Fugir Porque esse Rico vai usar o Super dele Ó, agora, gente Agora o que eu faço, tropa? Ele já pode me ganhar aí Mas não se eu esperar o meu Super pra rodar Porque eu vou me embora com o meu Super, tropa Quem sabe como eu sou esperto? Então eu preciso ir embora Antes que eles ganhem Ó, gente Nossa, a gente desligueveu Agora, sem dar sorte A gente pode ganhar Mas ficamos em terceiro lugar aí Deu até um pouco que sorte Acho que nós ganhamos três trofés Vamos jogar mais um pouco Pra ver se esse Dona Mike aceita Eu acho que ele vai aceitar, galera E vocês acham que ele aceita? Vamos ver aqui Eu acho que vai Ele aceitou, tropa Ele aceitou Então tá de boa Porque eu também gosto desse brawling Eu vou no próximo vídeo Que eu fazer Eu acho que eu vou tá usando aí O Dona Mike Porque Eu gosto do Dona Mike Faz bastante tempo Que eu não uso o Dona Mike Deixa eu pegar essa caixa aqui De primeira Eu sei que essa chave Já vai querer briga Nós dois morremos, galera Mas Se ele foi certo E ver que tem dois Para o cabelo ali Eu acho que dá certo, né, galera Eu acho que ele não vai Ai, galera Ele pegou os dois Para o cabelo Ele vai tá com três aí Eu acho E ele salva Eu vou pegar essa Que vai ser Ah, ela tá com seis Para o cabelo E ela é muito traiçoeira Na hora que ela vai fazer O lance dela Ó, gente Tá quase morrendo, gente Essa Nita Então vamos lá, galera Ó, ele prima na hora O primo eu não gosto De ele prima Então vamos lá, gente Pegamos ele O nosso amigo morreu Nós temos que ficar Em algum lugar aqui, gente Porque eu não vou deixar Essa Jess me pegar, não Mas eu não vou mesmo Deixa eu ir embora aqui Para pegar Porque eu tenho que carregar O meu lugar preto Ele me pôde carregar aqui Para nós vir Gente, tá tão craque na partida Nossa, o meu lugar já tava vivo Há tempo E eu me esqueci, troca Ele pôde matar lá Ele consegue Gente, o único maior Que nós podemos fazer É ficar Incondido, troca Mas ele Não quis saber E foi logo que ele tinha aberto Mas, galera Eu acho que agora Será que dá demais Pegar essa Completar mais Isso daqui Dá Vamos aqui abrir Uma caixa grande Né, gente Pronto, gente Não veio nada Gente, eu vou jogar Essa última vez Aqui, né, galera É a última partida Do jogo Gente, acho que Dá de melhorar Brawlers Aqui E vou Vamos dele, né, gente Porque a gente não foi dele No próximo vídeo Eu vou de Dona Mike Porque faz tempo Que eu não vou De Dona Mike Mas vamos Pique Gema Porque eu gosto De Pique Gema Gente Deixa eu ver Se dá de botar Uma missão Aqui Uma missão Do Pique Gema Então, né, galera Vocês sabem Eu gosto bastante De Brawlers, né Eu gosto muito Do Spike Pra vocês, gente Já apoia com seu like E se inscreva E ativa o sininho Pra não perder Nenhuma notificação, galera E bora que bora Vamos aqui Já tá começando A partida Nós somos de Ele dá bastante tiro Com a espada Nele Eu, a primeira vez Que eu já fiquei confusa Porque ele toma a espada Com a espada Tirar, preta Isso é muito esquisito Mas foi aí Que eu vi, gente A espada dele Toma Ela não é Não, gente Tá tão interessante Ela Não vai pegar Uma amiga Não, gente Eu não gosto Desse cachorro dela Porque dá Se não pegar, gente Já é pra mim Acho que Todo mundo sabe Que eu tô aqui Ah, é Agora eu nunca Ó, gente Esse queimado aqui Nápido Vamos lá Pra acostumar Eu acho que Ah, agora eu vou Também É que tá aqui De boa, né Agora é só Eu ir embora, gente Porque tomara Que dê tempo, né Só tá eu aqui mesmo Morreu, gente Vamos lá Nós estamos com Bastante Acho que dá tempo Aí deu a explosão, gente Se o super não Carrega não, tropa Porque meu super já Tá muito tempo Que não tá carregando Mas vamos lá A gente Tem que esperar O nosso amigo E eu dizer Não posso perder Muita vida, gente Venha Vocês não podem Ficar com a nossa bebe Ai, gente Eles pegaram eu Vai, vai Não deixa Não deixa Eu não vou deixar Galera Eu acho que ele Não conseguiu Gente, ele não conseguiu Não vai deixar barato Preciso ir embora, gente Ai, ai, ai Caramba, gente Deu sorte Deu sorte Mas temos que ajudar, gente Ai, gente Deu bastante dano Mas, gente Ou eu faço Ou eu Fundo Ou não sei o que eu faço, galera Vamos lá, gente Três segundos A vitória é nossa E ganhamos, galera Gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Apoia com like Não deixa de se inscrever Pra não perder mais nenhum vídeo E Tchau, galerinha O Love Game já tá indo